é bom galera partiu finalzinho dormir aí e não vê nessa excelência última viagem boa viagem aqui tá viajando é boa viagem mas última missão o gelo vai quebrar meu guindaste ou posso tirar uma foto eu sei que esse app não é pra isso mas posso tirar uma foto com você pode ser interessante mas vou ver esse aqui ó não acho meus pontos achar as aves vamos ver cara será que a gente vai ter que ficar caçando pombo por aí aqui uma viagem rápida aqui eu vou subir naquele prédio ali a gente vai para noruega eu vou checar o é bom pelo jeito é zoeira aí de vocês né mas é massa e aí eu não tenho nenhum eu disse que lá um pouco frio em ai 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 é hora de se preparar pessoal então eu tenho uma pequena doido tempestade do século uma paixão de vasca tá chegando Garantam seus suprimentos Meus ouvintes leais já tem bastante carne seca do James Que dura mais que uma contaminação radioativa Enquanto isso, se vocês estão planejando levar seus parentes a Trinity Church Tenham mais notícias Partes desse marco sagrado viraram escombros após a luta envolvendo o Spiderman e Tinkerer Olha só, velho Dou três chances para adivinharem quem está na lista dos malzinhos Começa com o Spider e termina com o Nell Eu ia falar isso agora, Patrícia A tempestade, como ele está falando, está chegando e olha como está a cidade, velho Está cabulosa, tá vendo? Opa, espera aí Ele está fazendo o bagulho lá Opa, olha só Estou no modo gráfico para ver se tem diferença A Finn precisa saber o que vai acontecer se ela executar o plano E se ela não me ouvir, eu pego no fórum Se precisar, eu destruo Esse traje não tem novo não, infeliz monte Tem uns para a gente liberar, né, mas... É que eu queria ver, mano, termina a campanha Ah, tá, foca Ah, missão... Termina a campanha e conclua a missão secundária Bom, Felipe Acho que é aí que vai liberar do gato, né, cara Que até agora não tem nada com o gato lá, velho Beleza Pontinho aqui para a gente gastar Que que é isso aqui? Ataques com impulsos na parede causam atordoamento vendo Ah, cara, esse... Ah, um... Hum... Acho que eu vou botar Tá, modo... Modo esquema Modo esquema Fidelidade Espera aí Vai ter que iniciar o jogo, galera Olha, que chato Nossa, mas 30 FPS É triste, né Parece que o jogo tá... Tá bugado, né, velho Ah, não sei se vai fazer... Vai ter muita diferença, né A gente vem no 1080, né Mas talvez no 4K, mas... Também tem o lance do hate tracing, né A gente vai conseguir ver nada daqui, ó É eu Não tem diferença nenhuma, né Mas talvez lá embaixo O hate tracing é ativo, né Parece que tá bugado, galera Ai, ai Mas talvez... Acho que pra sentir diferença tem que tá lá embaixo Ah, no chão, mano Não posso Muita coisa pra fazer É mais triste, né O console Ó, a geração não aguentar Os 4K 60 FPS Por hate tracing, né É que o bagulho é realmente pesado Mas, né Quem sabe aí Mais pra frente Será Talvez Otimizar mais Cadê a galera dos bares Ou quanta Oh, eu não acabei Tá bonitão, Spider-Man Você ganhou esse traje de Natal É O cara interagindo com o meu traje de Natal Top É, sei lá Vamos voltar aqui pra ver Talvez Talvez faça mais diferença nos 4K Mas Foda que vai reiniciar Não vai tá aqui É, o chão Bem mais sem gracinha Vamos dizer, né Olha lá Tá vendo Bom, vamos lá então galera Vambora Vambora Felipe, eu não vou votar Ninguém em Game Awards não Que boa Mas se fosse pra torcer Seria Ghost of Tsushima Ou Final Fantasy Acho provavelmente Ou The Last of Us Ou Animal Crossing Mesmo pode ganhar Animal Crossing Acho que ganha Pela importância Que ele teve Em tempos de pandemia Não pelo jogo em si Vai, Tim Apesar de ser um joguinho da hora Mas acho que vai ser por Motivos extra Gamisticos É o que? E eu ligo pra ela depois Tá de brinque, né Tá de brinque, né Tá de brinque, né Opa, tem Lembro não Já Deixa eu ver aqui Ah, vai me dizer que tá Ixi, tá lá embaixo Vamos lá galera É agora, hein Oxi Eu sinto muito sobrinho Não vou deixar você voltar pra lá Deixa o Krieger e o Tinker Se matarem Você volta a ser o Spider-Man Quando a poeira baixar E eu? Fico escondido aqui? Eu não posso escolher Quando ser o Spider-Man Eu tenho que parar Fim Não Você tem que sobreviver Eu tô tentando Te ensinar isso Mas você não ouve Se quer tanto que eu sobreviva Por que me entregou pro Krieger? Eu não É sério Não era pra pegarem você O Krieger me trariu Você queria voltar pra nossa família E faz um negócio desses? Eu salvei sua vida Você me jogou numa cela Pra te proteger Isso aqui é me proteger? Caramba Miles Não vou te perder também E eu não vou deixar as pessoas morrerem Pra eu salvar a minha pele Você me substituiu Eita rapaz Treta curtiu? Não me encontraria Eu não quero Mas eu não posso ficar aqui Também isso é um cruque desse Te prometo Tecnologia de camuflagem Eu vou dar um curto nela Isso não tem a ver comigo Tem a ver com você Você tá com medo Não tem isso quando eu rio Hum É que adianta a gente fazer isso aqui? Eu tenho que lutar por essa cidade Quando você vai entender Que não pode fazer isso Se estiver morto Errou Se meu pai visse a gente agora Ele venderia de onde é que eu proteger? Eu não sei não Isso aqui adiantou alguma coisa Ele não pode com todos os truques Desiste disso garoto Eu vou achar ele E usar o Venom Que safado velho Toma Que aquilo ali era só pra gente recarregar Talvez Eu não tenho que fazer energia Caraca Que treta velho Eu sou o único tentando te salvar E eu quero salvar todo mundo Um pau pro sobrinho Um pau pro sobrinho Seu mentor não dizinou Escolhe suas batalhas Ele me ensinou a pensar nos outros Antes de mim Posso ficar parado Você não entende como o mundo Funciona É cada um porém Não se a gente mudar Nossa Onde foi parar Errou Para trás Subiu Você não entende Nunca usou por alguém Além de você mesmo Talvez por isso Eu esteja vivo Eu nunca quis lutar com Caralho Que espanco agora no final Você luta por uma causa inútil Sabe quem vai fazer isso? Não volte Eu não vou deixar Eu não vou deixar Eu não vou deixar Ai Ai Ops Caraca Ele tá lá em cima Cara Na verdade Ele tá pra todo lado Se for preciso sim Se eu ficar camuflado Ele vai ficar Aparecendo e desaparecendo Eu vou fazer o que eu preciso fazer Eu vou fazer o que eu preciso fazer Que nem você Deixa eu ver se isso aqui Vai esperar mesmo Nossa paradinha Ah vai esperar mesmo Galera Ponto Assim não tem ideia do que vai fazer Vai filhão Opa Caralho 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 Claro que ele vai dizer Né velho E rapaz Da onde que eu tomei isso É ele fica doidão Olha lá Pelo menos dá tempo Pra gente fazer alguma coisa Não seja burro mais É isso aí velho Vai A casa caiu pra você Opa Caraca velho Tem fim não Essa bagaça Voltei né Eu sei que eu errei Eu pisei na bola Mas a gente é família Família? Isso não te impediu de mentir pra mim Me manipular Me enfrentar Ser família já não basta mais Não precisa ser assim Eu Você Se odiando Foi o que aconteceu entre mim e seu pai Não quero isso de novo Eu também não Mas eu não posso ser quem você quer que eu seja Eu não vou das costas pra quem precisa de mim Ah Eu tenho que ser melhor que isso Gente Meu tio acabou de me sequestrar Ele me prendeu O que? Mano Você tá bem? Eu tive que lutar com ele Depois eu falei Que eu nunca mais quero ver ele Eu sinto muito Isso Não deve ter sido fácil Era o que eu tinha que fazer Eu vou pro centro de ciências Me avisa se a coisa ficar tensa no Harlan Beleza Boa sorte Spider-Man Deixa eu ver aqui galera Coisitas novas Ah Bom Temos um ponto de habilidade Tô vendo causa bônus Só ser usado enquanto camuflado Acho que eu não vou lembrar Vou botar isso aqui Ih Trajes Vou liberar alguns trajes Então Mas dos que eu tenho pra liberar Cara Esse aqui Ele é bem legal Mas Esse aqui Se não fosse essa calça Né véi De bem maneiro Aqui Vermelho Estranha a calça Também Ele já viu Vou ser sincero Mano Que Eu não sei esses aqui Né Mas Esse aqui Vai ser bem legal Mas a gente tem que terminar Né Pô Não curti muito Não O traje dele Véi 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 Ah Esse aqui Parece muito futurista Tá ligado Né O que eu gostei mesmo É Traje dele Clássico Aqui Do A gente ganhou O normal Só que Gostei mais ainda Com 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 a touquinha E o cachecol Véi Top Acho que vou ficar com isso aqui Véi É não Cadê É futurista Mesmo Aqui lá Falei É verdade Né 2,99 Posso até liberar Uns aí Só pra gente ver Depois Mas Tá Bom Vou liberar Energia residual De um ataque Vendo bem sucedido Pode ser absorvida Pelo toque Para gerar Mais poder Cara Eu não entendi Direito isso aqui Mas eu acho Que a gente pode Entender mais Quando desbloquear Ele Né Tô vendo Nada Muito interessante Mano Obrigado Seria interessante Lá Não tem nada Interessante Para liberar Mas bem Que tem nos Positivos Né Vou colocar aqui Para aumentar O número Maluco Que se ferra Então Tá Mais um Ih Aumenta o dano Cara Eu gostei Bastante Dessas minhas Pô Não vou gastar Tudo isso aqui Não Que depois Vou liberar Uns trajes Para a gente ver Mas Vamos lá Galera Missão 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 Eu tenho que ligar Para a fila Caraca, quando dá uma mensagem assim Dá até medo, né? Mas acho que... E aí, galera? Bora? Finalzão? O pombo aqui, mano, tá todo doido ali Ah, vamos, vamos embora O museu fechou pra reforma E o underground tomou o lugar A Finn deve estar lá dentro Primeiro C Nossa, não precisava ir tão longe? Não, né? O maluco tá lá longe Nossa, pegou bem no pulo do gato Mas vai ver o presunto já já Quer pular bem na hora Olha, quer desgrudar aqui Vou pegar esse trouxa aqui, mano Nossa, a joelhada responsa na cara, hein? Porra, vai lá, vai, 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 vai outro lá Vai lá, moço Ô, moço Eu entrei pra quatro, não vai nem três É triste, tá? Manualmente, então? Cara, tem uns malucos que tão mega longe, né? Foi errada, mas... Ainda bem que ele nem ligou, né? Nossa, mano, mas tem gente de bagarão espalhado pra tudo quanto é canto. Agora vai atrair os três, né? Vai lá, terceiro mau elemento. Vai, meu filho. Vai com os amiguinhos, vai. Não adiantou nada, né? Colocar pra eliminar mais que três, tá ligado? Sendo que os malucos não vão. Ih, Zaza de Bruno, já fechaste as lives? Valeu aí, mano, pela raid. Tô aqui na parte final aí do Miranha. Se não viu ainda, galera, dá tempo de fechar a live. E passear e depois voltar, né? Porque... Não sei, né? Vai aqui, né? Essa aqui, acho que é a última missão, né? Onde caiu o corpo do maluco, velho? Puta que pariu. O cara tão falando, meu Deus, tá acontecendo alguma coisa. Alô, Zaza. Obrigado aí, mano. Bom descanso. Ih! Puta que pariu, Miranha. Às vezes o Miranha dá umas loucuras nele que eu vou te falar, velho. Não vai muito longe não, senão o outro vai ver lá. Porra, moço. Dá medo de dar um pulão e ele ir lá pra frente, tá vendo? Mano, essa ajoelhada é muito forte. Ai, caraca, mano. Gente, já suspeitando de coisas aí, hein? Foram todos? Não. Tem gente pra caralho ainda, né? Eu acho. Só aquele maluco ali. Bom, acho que agora foi. Vamos ver que segurança eles têm. A mesma barreira que estava no Jam Theater. Vou drenar os geradores. Naqueles barracões que estão trancados e sem energia. Eu quero uma fonte de energia. É, vai funcionar. Só que ele não jogou, velho. As tenhas não chegam. Então, né? Será que tem outro? Mas top. É, o Miranha aqui tá consciente, né, galera? Que não pode ficar tomando friagem, né? Senão a mãe dele fica brava. Aí, vai funcionar. Eu tenho que ligar os barracões. Foi. Grudenta e condutora. Imagina, velho. Nunca mais vai precisar ficar colocando o celular na tomada. Um já era. Eu entendo. Eu não sei que ele passa merda, né? Que nem com o que ele fez antes. Ih, rapaz. Isso aqui, né? Tá, mas agora a gente já pode girar de novo, né? Cara, o outro tá lá longe, né, velho? E que agora acho que parece que ele não puxa mais. Cara, maior rolezão a gente vai ter que dar. Acho que já tá tudo no esquema, velho. Aí sim, então. Ah, isso vai funcionar. O jeito que ele deixou já vai dar certo pra todos. Ah, legal. Ah, tá. Pode escrever, bro. Isso. Vim mais, mano. Nem acredito que tá dando tão certo. Falta esse senhor aqui que é... Ah, acho que dá pra fazer isso aqui. Só que não. Ixi. Ah, pior que daqui já dá pra ligar, tá, né? Nem tinha me ligado. Entendeu? Ah, bom. Aí. Fora, galera. Ai, da hora. Partiu quebrar os brinquedos do Other Brown. Tinha um outro lugar pra entrar, não? Tipo, nenhum. Finn! Você tá aqui? Quem será que ela levou, galera? Tá com uma cara que vai ter mal, galera, aqui. Ela deve tá com o nosso projeto. No final do corredor. Ou não, né? Tá de boa. O que é isso? Ainda. O aquário do The Last of Us, hein? O nosso projeto está na amostra especial na cobertura. Quero ver nosso nome na plaquinha, tipo cientistas de verdade. Hoje é no Centro de Ciências da Oscorp. Amanhã, nos maiores museus do mundo. Oxi! Um PC só no déjà vu aqui, cara. É a última vez que a gente ficou visitando o museu, velho. Aquário, as coisas aí. Não deu muito certo não. A gente precisa de um desses. A gente pode construir um com um aspirador de pó e os pneus velhos, se a gente quiser. Claro, claro. Que eu sou o Homem-Aranha. Fazendas de algas são a chave para uma vida saudável e sustentável sobre o mar. O cultivo comercial e industrial de algas já é usado em diversos produtos. De corantes a produtos farmacêuticos. Que gosto as algas têm. Igual couve. Odeio couve. Vai dormir, aquário. Só que é um precisa descansar, velho. 20. Cientistas imaginam habitações humanas sob o oceano. Olha o Animal Trosse aí, Felipe. Um dia você poderá ver peixes palhaço coloridos. Tem que jogar de novo. O Animal Trosse lá tem um monte de peixe que eu estou devendo. Onde já foi embora? Dá um nome para algum. Ahn... Leviathan. Adorei. O pior é que em novembro acho que é mês que volta o atum, velho. Ou voltou ano que vem, ó. Desde passado. Pensa que viver sob a água é ficção científica. Pense de novo. Hábitats subaquáticos são usados no mundo todo desde os anos recentes. Tem que pegar o atumzão, mano. Maguro. Este modelo propõe uma residência permanente sobre as ondas. Hoje, os novaiorquinhos constroem para cima para poupar espaço. Amanhã, talvez estejamos construindo sob o mar. Não. Ué, tem medo? De tubarão, do escuro. De lugar fechado? Pode apostar. A Terra é maior do que você imagina. Noventa e cinco por cento dos oceanos do planeta ainda não foram explorados. E podem ser a nova fronteira da habitação humana. É esquisito pensar que a gente sabe tão pouco sobre o nosso planeta. Pois é. Está mais sobre a lua do que os oceanos. Mas sobre o universo, né? O que você está achando? É incrível. Só Oscar para investir e deixar esse lugar tão legal com o planeta. Aquele jogo soma. Este traje de mergulho foi um dos primeiros desenvolvidos no começo do século XVIII. O primeiro traje à prova de pressão foi criado para o resgate de naufrágios. Hoje, trajes assim são usados por resgatadores, cientistas e exploradores. Os cientistas da Oscorp criaram este protótipo de um metal capazes de usar. Será que eu posso experimentar? Eu ia amar ver você tentando andar com isso. Não deve ser pior que o sapato que você usou para o baile. Ah, fala sério. O salto do seu era ainda mais alto que o do meu. A amostra especial é lá em cima. Olha lá o elevador. Dá tempo de olhar por aí primeiro. Ele vai encontrar os elementos também. Usando uma liga com memória de forma ou metal com memória, os cientistas da Oscorp criaram este protótipo de um metal capaz de mudar sua forma enquanto mantém sua integridade. Um dia, poderá ser usado em diversos tipos de máquinas e até na sua casa. Nossa, se liga. Metal que muda de forma. Eu gostei da ideia, mas tá meio básico. Sei lá. Acho que dá pra melhorar. Achei top. Não sei pra que eu ia usar, mas achei top. Inovações arquitetônicas são a chave para a sobrevivência humana em outros planetas. Este modelo de casa protegeria os habitantes humanos das temperaturas baixas de Marte. Se liga. Quer uma casa em Marte? Claro. Se eu puder levar meus microfones, mesa de som, sampler... Não vão deixar você levar isso. Se quiserem música boa em Marte, vão sim. Este modelo propõe uma iniciativa de terraformação e habitação em Marte. Nosso vizinho mais próximo no Sistema Solar. A comunidade foi projetada para usar reservas abundantes de água e combater temperaturas baixas, tornando a vida humana possível no planeta vermelho. É tipo uma comunidade em Marte. Faltam umas cafeterias e arte de rua. Beleza, né? Da hora, velho. Vamos ver o que mais tem pra gente ver. Qual é? É só socar os botões. Tá com medo de perder? Nunca. Qual que é? Vai mais rápido! Anda, foguetinho! Vai, 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 vai! Parece que você não esperava, hein? Vai, 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 vai! Te peguei. Nisso eu sou melhor que você. Não vai durar. Ó, ganhei um troféu, velho. Ai, velho. Então tá, né, joguinho? Sério? Tem que pagar as contas, né? Este rover da Rosco, adaptado de modelos usados atualmente na lua, pode ser operado com ou sem tripulantes. Usado para transportar minerais e encontrar fontes de água, ele tornaria a exploração de Marte possível. Busca minerais, transporta pessoas para terrenos tóxicos. O que isso não faz? Imagina passar com isso na quinta avenida. Faz drift. Saiam, pedestres! Se eu fizer drift, é inútil, velho. A energia solar, já popular na Terra, poderia fornecer calor e eletricidade a estações espaciais, transportes e colônias extraterrestres. Estes adesivos da Oscorp mostram como células solares podem ser flexíveis e acessíveis. Vai e pegue o seu. Brilho portátil. Como assim? São painéis solares portáteis e colantes. Brilho portátil. Caraca. Está um desses na mochila, não é não? Põe o celular dentro. Já tem uns carregadores assim, né, velho? Dá um assim colante, né? Fadezinho. A qualidade do som disso deve ser insana. Não se vier do espaço. Bom, eu acho... Eu acho... Vamos tudo. Estão com os ingressos para a mostra? Ah... O nosso projeto está em exibição. Não achei que a gente ia precisar de ingressos. Precisam e esgotaram. Não vão poder subir. Tá bom, valeu. Temos que dar um jeito de entrar. Ela disse que não tem mais ingressos. Sim. Mas está vindo aquela porta? O corredor atrás dela leva até o elevador. Não vamos invadir. Vamos sim. Vão desmontar a mostra amanhã e a gente nunca vai ver. Trancada. Eu reconheço esse tipo de trava. Se botar uma luz nela, ela abre. As lanternas dos celulares funcionariam, mas não chegam lá. Elas vão se a gente conseguir passar algo que reflita sobre a porta. Uma coisa refletiva. Seria bom achar uma coisa mutável. Mutável? Ou seja, aqui muda de forma? Aquele metalzinho lá. Olha só que vocabulário chique o seu. Para. Vão roubar. Liga com memória de forma. Eu posso moldar ela no aplicativo do museu. Que coisa doida. Acha que é um metamaterial? É isso. Pega. Não deixa ninguém ver. Ninguém vai perceber o bagulho faltando aqui. Tem um monte. Só que não. É da hora que eu que estou mudando aqui a forma do bagulho até. É. Peguei. Vamos. Opa. Foi mal. Tranquilo. Olha só galera. Falta alguma coisa refletiva. Ainda não tanquei deles ter mudado a cara do Chris. Olha como as ferramentas externas interagem direto com o computador do módulo de romano. Está bem que ele quase nem aparece aqui. É muito esquisito jogar com um e depois está completamente estranho. A gente já fez isso um monte de vezes no Resident Evil. O Chris é a mutação. Assim tão curto período né cara. É estranho mano. Ah. Cadê? Acho que agora pega o Trecula né. Era o Peter velho. Mudaram a cara dele completamente mano. Olha. Espelhos solares. E grudam atrás. Perfeito para uma trava sensível à luz. Pega um. Vocês viram a comparação do final do jogo né. Miranha lá. Do Peter antigo com esse. Esse é mó estranho mano. Parece que nem deixa a cena emocionante. A cena final. É mó emocionante assim e tal. E com esse novo beat é estranha cara. Sei lá velho. É maluco que os cara tiveram até. Um. Hum. É outra coisa. Pera aí. Acho que eu sei. Acho que eu sei qual que você quer. Foi. Deu certo. Vem. Nosso projeto agora. E trava a bosta né. Que nem o final do original. Isso foi demais. Vai lá ver no canal. Deixa like lá. Comentário lá. Eu vou sentir falta de fazer essas coisas com você. Do que você tá falando? Deu. Esqueceu que você vai pra Brooklyn Vision semana que vem e eu não? Eu não vou pra outro planeta. A gente ainda vai se ver. Você vai tá ocupado. Não tanto assim. Eu vou arrumar tempo pra gente. Sério. Tá. Ah. Isso tá meloso demais. Vem. Vamos lá pra cima. Tchau. 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 Tchau Tchau. Tchau. Tchau Tchau Você tem que saber. Eu cansei de ouvir você. De novo, cara. Eu tenho que falar pra ela o que vai acontecer com o reator. Pô, né? Ele fez falar logo, né, cara? É, tiki tiki, era aí que ela falou. Nossa, oh, vem na traidade que eu tava pegando o outro, né? Ai, rapaz, calma, galera. Isso ganha um monte de troféuzinho aí, do nada, né? Eita. Isso é brabo, hein? Nossa. Caraca, que da hora a finalização nele, velho. Nossa senhora. É, acho que ela não liga mais, não, velho. No fim das contas, né? Dário. Mano, eu nem tava pegando um soco nele. Bolei. Ai, cedo demais. Ai, ai. Delay no som do jogo. Mano, é só a cara aparecer, velho. Bom, vambora, galera, então. Os caras aqui estão em sola demais, velho. Será que eles me perderam de... Isso? Ué. Quase. É você discreto. Quem já tinha começado no tiroteio, né? Tem nem como se esconder. Já queria te matar, faz tempo, Spide. Credo, velho. Ops. Mostra a cara. Aí, tá ligado. Eu vou te arrepender. É sério que o cara subiu bem na hora, velho. Alguém conseguiu o best? Meu Deus do céu, velho. Aí é foda, né? Aí é foda. Aí, aí, aí lasca com a gente, né, mano? Eu vou tentar que a gente tá com a camuflagem ainda. Tá, o que é que pensa, filho? Mano, tá foda aqui. Tô, não. Caraca. Tem muito lugar pra gente pular top aqui, né, velho? Top. Aí bugou legal, né? Esse lugar aqui não foi feito por stealth, né, mano? Ui! O cara me viu, tá ligado? Onde você tá? Onde você tá? Perto da sua casa. Tentando achar abrigo. Vai pra merciaria do Theo. Daqui a pouco eu tô lá. Vamos proteger todo mundo enquanto pudermos. Eu vou dar um jeito neles antes de voltar pro Harley. Ah, volta aqui, volta aqui. Nossa, bem na hora, hein? Caralho, babagarai, né? Ó, apareceu mais gente, mano. Beleza, né? Valeu, muito bem. Tamo junto, mano. Eu curti a pau. Ah, não deu um bagulho ferrado nele. Leza. Caraca, pegou no ar, maluco. Ah, não deu um bagulho ferrado nele. E o que foi isso? Hora da sinistra. Vamos lá, vamos mais porrada. Bora, galera. Ah, é? Eu não. Tá, só derrotar esses aqui, acho que será que vai vir mais. Nossa, que rica, velho. Preciso ir pro Harlan, agora. Antes que a Vim destrua o reator. Genki, fala comigo. Como tá indo a evacuação? Mal. A Oxon e o Underground estão por todo lado. Parece uma zona de guerra. Você tá protegido? E a minha mãe? A gente tá no... Do céu. Tá tendo ataque fantasma. Errou, galera. Tá cortando. Onde vocês estão? Genki! Se estiver me ouvindo, eu tô a caminho. Aguenta firme, cara. Por favor. Errou, galera. Olha só o clima como tá da hora na cidade, velho. Tá vindo a tempestade assim. Ah, então. Tá foda, velho. Fica aí. Onde que eu fui me enfiar, velho? Caraca, olha o clima que tá, velho. Pô, agora dá até vontade de ligar o modo fidelidade lá com o Ray Tracer e tudo mais, mas... Tá comitão pra caramba. GENKI! Tá me ouvindo? GENKI! Aguenta aí, gente. Tô chegando. GENKI! 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 É esse aqui, ó. Ufff! Nossa, nem vi quanto é agora. Não! Não! Ele tá aqui! Ele continua em viento. Eu tenho que liberar o parque pra afastar ele Não! E aí E aí E aí Termina de arregaçar ele Já foi Calma aí, você perdeu isso aqui amigão Nossa mano, isso arrancou demais Na moral Vagabundo, ordinário Cara, quase foi minha vida inteira Toda aquela bagaça ali Cuidado, ele tá no ar Mas eu tenho que levar a vista pra longe daqui Camila Você tá com o Caleb? Você tá bem? Sim, estamos com a Valaria Mas garoto, a coisa tá feia É a crise acontecendo de novo Não vai chegar a isso Eu não vou deixar, fique de cabeça abaixada Até eu liberar Tá até aqui por si Mas esse aí já era Mas esse aí já era Ui Ui Precisamos tirar a gente dos meus amigos Venha pra cá Não Não E aparecem mais que três Ótimo Caraca, véi Caraca, véi Tem rock, não tem Os undercount Agora tem tudo Não tem um monte Que se solta Uh Ta de brincos, né velho? Cuidado Ele tá no ar Cuidado, ele tá no ar Com o barato, pois Qual a chance do pessoalraai Cando a mausas evasivas Ah, ta de brinks, né vei E aí Tem que usar meus dispositivos aqui, top, velho Caralho, seleciona, pago em gravitaciona Eu avisei Comi! Caraca! Olha a treta lá no telhado, olha o tanto de gente que tem ali, velho Sério, velho Cara, fica gente tretando, mano Na moral Dá pra dar um furtivozinho? Acho que não, né? É ele! Caraca, velho Caraca, velho Cuidado, ele tá no ar! Aqui! Caraca, velho Caraca, velho Ah Caraca! com ele fica bem glória é eu vou deixar com ele a área não tem que ir opa para de fugir Nossa, tem mais uma galera ali, velho. O Spider não está aqui, não mexa, ele tem que ir. Caraca, galera. Nossa, velho, essas coisas. Cuidado, ele está no ar. Cadê o cara? Nossa, mano. O que é isso? Vamos lá, gente, me ajuda aí. Ah, está de boa, né, velho? Olha isso, galera. O bagulho explodiu na minha cara quando eu estava jogando, velho. Os telhados estão livres, mas a rua não. É agora! Todo mundo está quase à avenida! Não é um momento para estelto aqui, né? Vou lá. Mano, da onde que eu tomei tanto tiro? Ah, é a torreta do carro, velho. Nossa! Antes que levante! Nossa! Nossa! Não, mas agora que eu vi as torretas ali... Ah, tinha que deixar essa treta deles aí, velho. Os telhados estão livres. Mas tem que impedir. Olha, olha. Vou pegar uns palhaços, né? Ih, me viram. Parece que eu sei que é o caminho para eles aqui. Ele vai juntar Tá ótimo Vai dormir na mira Nossa De onde esses caras vêm? A ameaça está atacando A mercearia do Tela é ali Espero que o Spiderman esteja bem Removendo isso aqui já vai dar uma ajudinha Sério, velho, sério Sério, velho, sério Meu Deus do céu, velho Da onde, velho? Calma, gente Eu quero ajudar Nossa, vou tomar É, chuva Os telhados estão livres Mas a rua não Será que dá pra eu eliminar os valentes de moço? A mercearia do Tela é ali Ele já foi pulando aqui já, mano Ah, ele não pica ali, né? Ah, passa por cima Ah, ele não elimina não O grandão, velho Ah, muito easy, né, velho? E aí Ah, cara Eu tenho que parar aqui. Ele tá ferido. Caralho. Ô, treta entre vocês aí, mano. Deixa eu quieto aqui. Bosta, velho. Martelão. Caralho. Mano, deu sossego, velho. Para de se mexer. Mano, treta entre vocês aí, na moral. Tem um trouxa aqui, velho. Tá lá longe, ó. Todo vacilão. Passa essa bosta aí. Vocês também. Vamos armar a população. Não, não era para ir nesse, velho. Viagem e mirando. Tá, acho que deu uma aliviada agora, né? Decidi soltar meus trecos também, né? Meio da bagunça aqui. O cara parece que não me viu. Nossa senhora, galera. Coiteta aqui, hein? Kenki? Kenki, onde você tá? Vocês conseguem fugir? Kenki. Alguém aí? Gente, gente! Escutem! Temos que sair daqui. Mas só consigo carregar alguns. Quem? Ai, ela já começou. Você vai dever avistá-lo. Cres fora daqui, moleque! Aí sim! Você tem coisa mais importante pra fazer? Ele tem razão. Vá. Nós tiramos as pessoas. Eu volto. Eu sei. Ok, gente! Verifiquem as portas! Ninguém pode ficar prazer! Não! Não! Você não sabe o que tá fazendo! Eles merecem! O que vai acontecer com ele? Não! O reator! O Quiggyr alterou ele! Você não vai explodir só o Roxxon Plaza! Você vai explodir o Harley inteiro! Eu não vou deixar você mentir pra mim de novo! Agora é tarde. Caralho, que sequência animal, né, velho? Não vou te deixar fazer isso. Você não vai me impedir. Vixe, galera, é agora, hein? Você não viu o que o reator tá fazendo? Tá destruindo o Plaza! Derrubando o Anamount do Quiggyr! Nossa, velho! A direção! Mas? Não consigo derrubar o Elan! O que o Plaza derreter vai levar o Harley junto! Que dito isso mesmo! Não vou embora! Não vou me impedir o pau, meu! Achei! Pra trás! Por que você não me escuta? O Quiggyr não ia conseguir mudar o reator. Ele não é tão esperto. É esperto sim! Deixa eu parar isso! Nossa, vai também. Olha essa espadona, né, velho? Pela ação, mano. Ai, para de estrager! Deixar sem web mesmo na live. Falou, tá muito massa. Eu queria proteger as pessoas e não punir elas. É a mesma coisa! Por favor, Pina, eu não tô falando a verdade! Essa é nova! Eu não devia ser mentira pra entrar no underground. Cara, uma destruição que tá fazendo essa bagaça, velho. Mas não dá! O bagulho sumindo agora é... Vai desviando! Vê se ajuda! Eu não queria isso! Então, né, galera? Fabuloso. Fabuloso essa espadinha dela, hein? Você não viu o que o reator tá fazendo? Tá destruindo o Plaza! Derrubando o monumento do Greggen! Cara, acho que eu vou precisar de uma ajuda aqui, mano. Isso não vai segurar muito ela! Quanto mais armas vocês quiserem, mais eu vou destruir! Ai, eu gosto de ficar nisso o dia todo, mas... Aí, pulgou o que sabe, né, João? E o Plaza TRT vai levar o Harlen junto! O que você disse isso? O Krieger? E eu fiz os cálculos! Por que você não me escuta? O Krieger não ia conseguir mudar o reator, ele não é tão esperto! É esperto sim! Deixa eu parar ele! Porra, espada, velho! Olha isso! Não podia deixar ser me impedido! Caraca, velho! Tem que parar de grudar ela ali no canto, velho! Tá bugando o que está aqui, velho! Espada safada, velho! Olha, vamos lá! Isso não vai segurar muito ela! Se o Plaza derreter vai levar o Harlen junto! O que você disse isso? O Krieger? E eu fiz os cálculos! Caga! Cartaruga! Por que você não me escuta? O Krug não ia conseguir mudar o reator, ele não é tão esperto. É esperto, sim. Deixa o caralho. Para de me bater, por favor. Está agenciando. Vê se ajuda. Não está ajudando muito, não. Assim que eu conheci, queria proteger as pessoas e não punir elas. É a mesma coisa. Ela vai bater no bichinho lá. Isso não vai segurar muito ela. Mano, tira demais essa espadinha, velho. Por favor, eu estou falando a verdade. Essa é nova. Eu não devia ter mentido para entrar no underground. Se desse para eu voltar no tempo, mais não dá. Eu não queria isso. Está tomando um sacode que eu vou te falar, velho. Nossa. Você não viu o que o reator está fazendo? Está destruindo o Plaza. Derrubando o alunos do Kruger. Achei você. Se o plaza derreter, vai levar o Harlem junto. O que eu te disse isso? O Kruger? Eu fiz os cálculos. Ai, para de tirar cheiro. Para de usar um padrão. Então para, vaza. Isso não vai segurar muito ela. Por que você não me escuta? O Kruger não ia conseguir mudar o reator. Ele não é tão esperto. É esperto sim. Deixa eu parar isso. Tá uma peladinha, né? Nossa! Beleza, pegou, não quer nada a ver, velho. Não vai rolar, ninguém liga. Eita, câmera. Me ajuda aí. Ah, ela perdeu o sexo 1 da vida, por quê? Como você se mexe tão rápido? Caraca, velho. Tá balançando no Iron Man lá no Margo West Cap. Aí, zoou, hein? Ih, ela vai cair. Nossa, nem vi que ela tá... Só no outro ataque ali, top. Ai, caraca! Caraca! Não podia deixar você me impedir. Nossa! Você era o único que eu precisava do meu lado! Eu tenho todo o seu lado! Dá pra derrubar a Roxxon com o que a gente sabe do uniforme! Não vai rolar, ninguém liga! Eu já ia me afastar, né? Que bait, né? Por que você acha que a Roxxon veio pro Harlan? Somos X-Captopters! A Roxxon tá errada! Não é verdade! Gente, como o Krieger sabe a isso verdade! Não é verdade! Não é verdade! Não é verdade! Não é verdade! Sentiu isso? A gente tem que parar o reator! Vai acontecer com você também, Spider! Vai acontecer com você também, Spider! Não te usar, te esquecer! Eu não acredito nisso. A gente pode melhorar as coisas. Estão tentando. Está mesmo? Vai desfiando. Vê se ajuda. Eu não posso te convencer, mas eu tenho que parar o reator. É um jeito de impedir a Roxxon de fazer vítimas. Olha lá fora. Já estão fazendo. Troca a porta. Mano, cadê eu? Não deixa tão fácil, Maio. Oxi. Cara, tem de nada agora. Se você não resolve. A chance. Olha, uma disputazinha. Eu não gosto. Dê uma licença. Ah, tá. Não. Beleza. Beleza. A gente vai ficar bem se esse breve explodir. A gente vai ficar bem se o Harley inteiro explodir. Vocês têm ideia de seguro que a gente tem? E como vai ficar a nossa reputação depois de sermos vítimas de um atentado terrorista? Esqueça o Roxxon Plaza. Em breve, Cidade Roxxon. Até mais, Grêmio. O que é isso? Eu tenho que parar ainda. Não assim. Acertei. Eu não quero fazer isso, Pyrr. Então para. Basta. Eu sei que você está sentindo as ondas de choque. Me ajuda a parar isso. Porra, o tanto de coisa que ele está usando, velho. Por amor de Deus. Mas ele não iria querer. Não fala na minha ideia. Não, não. Merrou. É a verdade que você quer? Então lá vai. Ah, olha isso, velho. Ela tem arma infinita, velho. Isso, velho. Vai defender quem matou ele? Não, mas eu não posso sacrificar o Harley pra derrubar o Krig. Eu não estou fazendo isso. Está assim, mesmo que você não aceita. Se ativenci antes, venço de novo. Não dessa vez. Ah, droga. Estou mais ligeiro agora com a minha carruca de barriga. Nossa, o céu. Eu não devia ter mentido para entrar no Underground. Se desse para eu voltar no tempo, vai estudar. Nossa. Mano, eu estou demais, gente. Ah, eu estou meio doido, velho. Eu vi o Krig. Você só vai atingir as pessoas do Harlan. O negócio é tudo pronto, velho. O que você vai atingir? Só pode ser isso. Toma! Não! Estou forte! Essa é sacanagem, hein? Caralho, você não vai com o ar. Cara, essa parte é muito cabulosa. Tô previsto. Não deixa de chegar perto, né? É, então, né? Achei você! Fique perto, moço! Ai, ai, nossa! Viajei agora. Pô, para na moral, velho! Ai, meu Deus! Caralho, só tem! Mano, ela me deixa chegar perto, velho! Ai, tomei tiro, tomei tiro! Pra trás! Tchau! 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 Tchau, Tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! eu fui mexendo, mas olha isso. Não. Aí ela se mexeu, a câmera virou, e aí eu passei no bagulho. Aí fodeu, né? Não, mas eu não posso sacrificar o Harlem pra derrubar o Krieger. Eu não estou fazendo isso. Assim, mesmo que você não aceite. Mano, na moral. Por favor, Pim, eu estou falando a verdade. Me livrar da tropeta. E ir pra cima dela, mais, né? Eu não devia ter medido pra entrar no underground, se desse pra eu voltar no tempo. Mas não dá. Eu não quero fazer isso, Pim. Sai fora! Eu vi o Krieger, tudo só vai atingir as pessoas do Harlem. Só pode ser. Só pode ser. Olha isso, velho. Dá pra passar, hein, Jogo? Ai, para de Krieger. Falo mesmo pra você. Não pode ser. Eu não vou embora, Pim. Mano. Mano. Eu não vou embora, Pim. Me ajuda para isso. Ou me mata. Cara, na moral. Olha essa câmera, velho. Estão falando, galera. Independente do jogo, câmera é sempre uma desgraça, né, velho? Pelo amor de Deus. Fica parado. Ai, meu pai. Achei você. É, então. Você me achou. Mas eu não me achei, né? Tô perdido na câmera. Por que você que mexe tão rápido? Você não vai se mover? Não! Toma! Eu te dei todas as chances de ir embora. Não faz eu te matar! Você não tem chance! Por que continua lutando? Por que? Eu sou. Quem é o Spiderman? Acabou não, gente. Não, mas ela já tá trabalhando, cara. Tenho que desviar deles! Tá desviando! Vê se ajuda! Hum, dancou demais. Eu que me mexer! Eu não posso parar! As armas são rápidas! Ah! Não! Ah! 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 Você devia ter ficado na sua. Cara, esse fudinho, né? Sacana, gente. Desculpa a morte. Espírito, eu sei o que você está sentindo. Como isso mexe com você. Eu não sei, como eu vou saber. Tenho sim. Não deixe a dor destruir sua vida. Tenho que desviar deles. Você ainda não cansou? Se você me ajuda, por favor, me ajuda. Bom, acho que eu vou só esperar ela ficar cansada então, velho. Eu acho que depois desse ataque aqui. Vai desviando. Vê se ajuda. Você quase me convenceu que eu tinha uma família, senhor. Você tem? A espada está presa. Hora do pêlo. Hora do pêlo. Por isso eu tivesse, né? Ficar me curando toda hora. Eu não posso parar as armas são rápidas. Ai, para de ser agente. Eu sou sua família. Eu, minha mãe, um genki. Eu peguei. Eu queria. Por favor, para com isso e vamos para casa. Não dá para voltar atrás. Quanto mais armas você quiser, mais eu vou destruir. Ai, eu posso ficar nisso. Por favor, Pina, eu estou falando a verdade. Essa é nova. Caraca. Eu não devia ter mentido para entrar no underground, se desse para eu voltar no tempo. Achei! Cara, o que foi isso que ela fez que tirou quase tudo da minha vida, velho? Eu não queria. Pô, que sacanagem, velho. Caralho. Mano, teve um bagulho que ela fez, cara, que tirou muito da minha vida, velho. Minha vida estava quase cheia. Ah, isso como troll. Nunca consigo escapar dele. Eu tenho que desviar deles. Se você me ponte, me ajuda. Por favor, me ajuda. Deixa eu impedir o desastre e a gente vai para casa. Não. Sentiu isso? A gente tem que parar o reator. Você quase me dôme a inserir que eu tinha uma família de novo. Você tem. Por que você não admite que está errada? Tem, né? Oh. Não. Eu sou sua família. Eu, minha mãe, o que? Eu pensei. Eu queria. Vai desviando. Pensa ajuda. Por favor, eu faço isso e vamos para casa. Não dá para voltar atrás. Eu que me mexer. Por favor, Bina, eu estou falando a verdade. Essa é nova. Eu não devia ter mentido para entrar no Underground. Se desse para eu voltar no tempo. Mas não dá. Eu que me mexer. Eu não posso parar. Eu sou rápida. Está de perto dela, Bina. Fica parada. Você não vai se esconder. Ah, isso que ele fez a outra vez. Uma leve fugada, né? Toma! Opa, esse rip sai, né? Ah, tá? Caralho, que legal. Você atingiu os buggy, né? Legal. Eu nunca ouviu A merda que fez É o fim do Harley Ih, a moça lá que a gente fez a missão Deu cachecol pra nós, sacanagem Não devia estar sendo assim Eu posso resolver Caralho, vai teletransportar aqui no Goku Ai, pegou? Não devia estar sendo assim Não devia estar sendo assim Sem... Muito... Tempo Só mais... Um pouco Preciso... Isso é rápido Vai explodir Já, já Vai Lá! Não! Não olhe! Não olhe! Miles... Caraca, derretendo o traje, velho! Caraca, derretendo o traje, velho! Caraca, derretendo o traje, velho! Eu não vou aguentar por muito tempo! O que você... O que é isso? É o Shiryu e o Capricórnio, velho? Eu não vou aguentar. Não, não, não! Não, não, não! Não, por favor! Miles... Ah, Deus! Fala comigo! Está todo mundo... Fala! Estamos bem! Todos nós! Fala! Ele é tão jovem! Fala! Sai daqui, garoto! A gente se vira! Vocês viram o rosto? Não! Você saiu bem... Spider-Man! Valeu! Quem é ele? Aquele cara? Ele é o nosso Spider-Man! Ainda bem que é a galera que a gente ajudou, né? A galera da vizinhança e pá! Então... Pô, muito massa, hein, mano? Tô emocionadinho! É óbvio que isso é falso! É tudo falso! É tudo falso! Sabe quem eu sou? Você é dono de vocês! É, é... A gente sabe quem você é! É dono de vocês! Tão me ouvindo? É isso mesmo, galera! O Simon Krieger foi preso! O Aaron Davis, ou seja, o Prowler, entregou ele e a Robson! O Davis vai cumprir pena, mas pode ser que seja reduzido! Acho que a gente pode tirar uma lição do que aconteceu no Harlem! Juntos, somos mais fortes! E ter o nosso próprio Spider-Man no bairro é legal! Coisa linda, Hailey! Ó o flag como vem! O fodido perde a manipulação! Ele tem uma filha de E aí, cara, beleza? Eu tô bem, mano! De boa! Tá bom, a gente se vê! O que apareceu aí? Sim, outras nunca ficam mais fáceis. A Roxxon fez isso na periferia porque acha que somos descartáveis. Eu, o Rick, a Finn, o Harlen todo. Eu acho que parte do nosso trabalho é fazer com que eles paguem por isso. Vamos incluir no juramento, Spider. Vamos lá? Vamos lá. Foi muito bom. Afinal foi incrível. Foi muito, muito foda. Deixa eu baixar um pouquinho aqui. Ôpa, Alex, obrigado, mano. Tem cena pros crédito Só dei uma baixadinha aqui Porque a música tá rolando solto Quer aparecer aqui nos dois agora? Ah não, tá no vídeo não Porque eu não configurei a webcam Mas galera Mano, que massa o final, né velho? Que massa o final A luta contra o boss Ela foi muito foda, sério Na jogabilidade e tudo mais Tirando o bug da câmera Que foi um saco, né? Se não fosse o bug da câmera Eu tinha passado de primeira, né? Mas mano, muito massa, cara Muito massa E... Sempre no final Assim o... Parece que o jogo toma outro patamar Assim, dá uma escalada Violentíssima, né cara? Nossa, velho Achei o... A fim é um boss incrível, cara Muito foda, muito da hora O boss faz assim Porque tá complicado Porque tá na... Na dificuldade mais alta do jogo, né mano? O bagulho é... Tem isso mesmo Tem que ser demorado mesmo Né? Mas... A câmera... A câmera me tronou, velho Né? Mas é muito bom, cara Foi bem emocionante o final, velho Achei muito foda E... Bom, acho que tem a missão do gatinho Mas acho que eu não vou incluir nesse vídeo, não Porque... Barra live Barra... O que vocês acharam, galera? Apesar de ser curto Tem bastante coisa pra gente fazer ainda Mas é curto, né? É curto, né galera? Não é o preço cheio, né? De aspas, mas... E eu acho que, mano O Miles Morales Acho que pode ser agora... Eu sei que eu posso estar falando isso agora É na... No calor do momento Acabamos de irar Mas, mano Gostei demais, velho É muito bom Eu não tinha visto nada dele ainda Assim, eu nem assisti o... Baranha Versus, tá ligado? Só que eu gostei demais dele, mano Com a personalidade dele como Miranha Ele é muito ingênuo Essas coisas Que nem o Peach lá no comecinho, né? Muito da hora, velho Achei muito da hora E o clima com ele, assim Da soundtrack e tudo mais O clima da cidade Ficou muito foda, velho Foda Cadê? Tem uma homenagem aí pro... Quando era migra, né? Também Se eu não me engano Ah lá Da hora, velho É uma dedicatória pra ele Eu queria ter visto Eu só vi a notícia que tinha Mas aí, ó Tem aí, ó Muito foda Mas assim No jogo Já gostei mais dele Do que do Peter mesmo Normal Que bom? Ok O avanmo O avanmo A1 Rapaz, olha só que faz isso. Eu disse, tira ele, agora. É, rapaziada. Rapaziadinho. Agora acho que acabou mesmo, né? Agora acabou. Nossa, quero ver. Quando for o Venom mesmo, né, velho? Mas acho que o Venom vai dar uma segurada ainda. Porque acho que vai ser lá, talvez, lá pro fim da geração. Ou pra próxima, tá ligado? Né? Porque eu acho que quando for o Venom mesmo... É, algum duende é, né? Algum duende vai ser, né? Mas... Porra. Quando for o Venom, velho, acho que vai explodir o bagaceira todo aí. Por isso que eu acho que eles vão deixar pra... Bem lá pra frente, tá ligado? Bem lá pra frente, assim, né? Aí... Pô, tem o Carnificina ainda, né? Nossa. Pô, né? Tem vilão foda pra caralho ainda, né? Né? Nossa, mano. Pô, é louco, tá ligado? Mas, galera, esse foi o fim sem trocadilhos do Miranha. Gostei demais, velho. E eu acho que... Miranha 2 tem que ser com o Miles Morales já, mano. Já, né? Pô, muito massa. Cara, nossa. Pior que a Sony tem agora um jogo na mão. Que... Eu acho que sozinho, cara. O Miranha, eu acho que vende console, hein, mano? Porque... Vocês viram que já vendeu... Não, vendeu o Miranha lá. Vendeu 20 milhões de cópias, mano. Tá certo que tem uns bundles lá no meio, mas... É, não tem como, né, velho? É basicamente o herói mais famoso da Marvel, né? Nossa, e com toda a fama que a Marvel teve, principalmente depois da compra da Disney, né? Aí o Miranha só vai junto, mano. Caraca, mano. Se eu fosse a Disney, velho... Falava, mano, faz joguinho pra nós aí, velho. Faz nosso joguinho aí, que aquele da escola lá ficou uma bosta, velho. Bora juntar todo mundo. Né não? Mas a Sony realmente tem algo na mão que... Eu compraria... Eu compraria um console da Sony. Olha o cara do Miranha, velho. Sério. Tipo assim, se só tivesse ele, tá? Aí jogava e vendia. Ou pegava e emprestava. Né não? Rapaz... Muito bom. Muito bom. Gostei demais. Pena que foi curto, né, galera? Pena que foi curto. Tem coisa pra gente fazer ainda, mas assim, eu digo da história principal, né? Mas é aquele negócio, cara. É curto, mas o bagulho vem dando porrada na cara mesmo, né? Com as sequências de ação assim. E... Cara, é muito doido, mano. Mano, eu vou assistir o Aranha Versus. Eu até pensei em assistir... No dia que eu tava dodói lá, doentinho. Eu pensei, ah, vou assistir então hoje. Eu pensei, ah, não. Vamos ver já que falaram que é totalmente diferente. Totalmente não, né? Mas é diferente do jogo pro filme. Eu pensei, ah, deixa pra ver depois então. Não, então foi curto, mas o gameplay foi bem intenso, né, mano? Né? Foi bem intenso, né, cara? Tipo, isso que eu falo que... Olha lá. Olha lá. Espera aí. Quantos anos você tem? Nossa, homem, arruma um emprego de verdade. Como eu ia dizendo, delírios sobre o app Spider-Man amigo da vizinhança. Dizem que o jovem Spider-Man faz de tudo. Bom, eu usei o tal aplicativo para pedir um Saganaki, meu restaurante grego favorito em Astoria. Especifiquei que queria fresquinho e feito conforme a tradição dele. Torrado na minha frente. Veremos se o nosso presunçoso Spider-Man vai dar conta dessa. Chegou, Sr. Jameson. Olha lá, ele pediu, eu não acredito, velho. Ele pediu, ele usou o app lá, mano. Para pedir o iFood. O Foodman. Spider-Food. Caralho, que da hora, velho. Esse jogo é muito da hora, né? Na moral. Só que eu acho que nesse jogo aqui a gente tem uma aula de como fazer jogo, né, galera? Tipo, mesclar bastante ceninha top, né? Porque, porra, é o Miranha, né? Um gameplay, assim, muito, muito foda, né? O gameplay desse jogo é muito gostoso, velho. Por isso que eu recomendo muito jogar já na dificuldade máxima mesmo, cara. Tipo, vai tomar umas porradas, mas... É da hora, velho. Para você aproveitar bastante. Porque é muito bom. Acho que eu já posso pular, né? Posso pular, né? Vamos ver aqui. Essa cidade precisa de um erro. E, cara, esse traje com cachecol, amei, velho. Só tirava a meia, só. Tiraria a meia. Muito bom. Cara, lindo demais. Olha o reflexo no... Opa. Deixa eu ver. Porra, que... Ela morreu, né? Aê! Pô, quero ver esse gatinho aí com máscara e tudo, mano. Ó, você concluiu a história principal, mas a aventura continua. Agora você pode refazer missões concluídas com rejogar missão. No menu do palma, né? Repetir a missão das... Você também pode mudar a ambientação em opções. Comece uma nova aventura na dificuldade suprema para aumentar... Caramba! Aumentar o nível. O desafio é iniciar o New Game Plus com os equipamentos e habilidades que você já adquiriu. Tá tentando aumentar a maior dificuldade, então. E... Ela salvou a minha vida. A sua. De todo mundo. Mas também foi ela que colocou a gente em prengürence. não foi que nem o J.J.J. J.J.J. falou. Porque você gostava dela. Você sempre sabe o que dizer. Isso é ser mãe. Me liga se precisar de mim, tá bom? Tá. Te amo. O jogo dá aquela sensação triste de, pô, queria continuar mais nesse mundo. Você pode, né, mãe? Pô, agora acabou a historinha principal, tá ligado? Mas, tipo assim, falar... Deixa eu ver, se tem algum... O que que traz vocês querem que eu veja aqui? O Baranha Verso? Fã de filme? É esse, né? Bom. Deixa eu ver. A missão do gatinho lá, mano. Como que faz? Deixa eu ver. Ah, aqui, ó. Bom felino, galera. Não, pera. É, acho que... Diz que o Spider-Man quer que seu amigo... Quer ser seu amigo. Ah, então. Acho que é isso aqui mesmo, né, galera? Olha lá. Né? Então, esse aí que a gente vai deixar pra depois, então. É nóis. Antes da gente ir, vamos fazer isso aqui, então. Pera aí. Faltão top. Muito massa, velho. É isso, então. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou, galera. Top demais, velho. Tchau. 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 Tchau.